Olá pessoal, isso aqui é a feirinha hippie de Belo Horizonte Feirinha que acontece todo domingo aqui na Avenida Afonso Pena Avenida principal aqui da cidade Do lado do parque municipal A feirinha ela é separada por setores No começo aqui dela vem uma parte de couro, bolsa, chinelo, calçado Depois vem uma parte de joia, barraca de comida Roupa de bebê Vou mandar aqui por dentro Pra mostrar um pouquinho como é que é Obrigada 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL